Mulher que dorme comigo Nunca mais vai esquecer Eu sou muito carinhoso E eu amo pra valer E se dormir no meu ombro Eu faço ela tremer Paixão que não acaba mais Uma noite de prazer Já fiz amor com quarenta No meu os braço é um peixe a mim O que eu faço é um segredo Não deixo ninguém saber O amor é tão difícil Das pessoas compreender Espero que alguém compreende O meu jeito de viver O meu os braço é um travesseiro Pra quem quiser adormecer Eu ofereço conforto Também paixão pra valer Com o calor do meu amor Eu te faço aquecer Vou deixar de ser gostoso No dia que eu morrer Eu te faço aquecer 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 Eu te faço aquecer